Bom dia galerinha boa de todo o Brasil Quero agradecer mais uma vez a nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida, né? Agradecer por tudo de bom nessa vida Agradecer por a gente insistir e por vocês aí do outro lado da telinha insistirem também pra moda e assistir os nossos vídeos, viu? Eu quero informar pra todos vocês que hoje, no vídeo de hoje a gente vai mostrar um banheiro que a gente tá fazendo aqui esse banheiro é pras visitas que vêm aqui pra casa do Seu Mané, pra casa do Zumuricha da Serraria As visitas chegam aqui e aí não tem banheiro tem deles que tem versões de entrar pra um banheiro na casa da gente aí pronto, a gente vai passar nesse banheiro aqui pertinho do galpão quando uma visita quiser precisar do banheiro pra tomar banho aí e também pra fazer necessidade e aí já sabe, né? O banheiro já tá aqui disponível pras visitas que a gente agradece muito a vocês que vêm visitar a gente e a gente quer dar o melhor pra vocês, viu? o banheiro, o pedreiro já tá marcando aqui o canto do banheiro vamos cavar os alifestos nós já começamos até a botar areia ali, né? e já já vai começar a sentar com os outros me acompanhe, não sai da telinha eu vou mostrar o banheiro aqui do alifesto ao final do banheiro, não é, Sérgio? se Deus quiser, Sérgio a gente vai mostrando nos vídeos é, é, Sérgio, e esse banheiro aí é pra todas as visitas que vem aqui tomar banho é bom demais, né, Sérgio? com certeza, né? porque aqui tá muito quenque o caixa, vamos fazer bem, bem feito com um negócio bem organizado banheiro pra homens e mulheres, não é? se Deus quiser, Sérgio se der certo, nós vamos fazer dois banheiros quatro no meio e... é verdade vai botar feminino e masculino, não é, Sérgio? é pois é, pessoal não sai da telinha acompanha a gente que a gente vai mostrar todos os passos aqui do pedreiro fazendo esse banheiro aqui da gente, viu? é um banheiro pra vocês que vêm visitar a gente olha só, turma boa a areia é muito longe de lá do serviço, né? longe lá da minha casa areia não, isso aqui é arisco isso aqui é pra usar ele é, pra sentar o tijolo e fazer o reboco, não é, Sérgio? com certeza, Sérgio é portanto, eu vou encher aqui o carro de barro, né? de arisco e vou levar até lá no canto da construção do banheiro eu vou botar esse chapéu aqui no chão porque o vento não não deixa ele na minha cabeça, não eu tenho que amarrar um cordão aí fazer um bar de caça nesse chapéu senão eu vou trabalhar o dia todo a cabeça nos cortes esse banheiro é que eu já disse ali no começo do vídeo, pessoal é pras visitas quando chegarem e pra jardinsar o banheiro aí já tem um banheiro disponível pra todas as visitas a gente se preocupa muito com as visitas que vem aqui pra casa da gente a gente quer dar o melhor pra eles é, é, Sérgio Mané e aqui, Sérgio Mané aí tá muito quente, Sérgio Mané aí o pessoal quando vem de fora, né? tomar um banho, né? é bom demais com certeza, Sérgio vamos fazer o banheiro com caixa com chuvisse, com tudo Deus quiser o senhor vem toma banho e pode usar os banheiros nas necessidades, né? com certeza, com certeza o chapéu é perdido, pessoal porque o vento não deixa na cabeça, não vamos lá, mas é assim o senhor vai botar um cordão ainda certo é, é que nem o poeta Dnir Vitorino dizia eu nunca me confiei em riqueza de alvarem conversa de cachaceira em corrida de jumento que nem chapéu de paia frouxa no lugar de muito vento mas corrida de jumento eu acho bom correr a cavalo de jumento olha só, pessoal é meio longe, viu? é mais ou menos uns 250 metros lá do Monte Barro pra minha casa a rampa aqui é pesada pra gente subir com o carro de mão porque é uma flor pro negócio três carros, né? eu não sei quantos carros é que é pra botar olha só, pessoal a bitoneira já tá aqui hoje é fácil, né? tem uma bitoneira dessas não precisa da pessoa tá mexendo o traço agora eu vou botar outro carro olha só, galera boa já botei uns carros de barro lá agora eu vou botar os tijolos levar os tijolos lá pro canto do banheiro, viu? lembrando que esse banheiro é pra servir em dia, né? é pra nós servir dele e também pras visitas, né? que vêm pra cá quero aproveitar agora nesse vídeo, né? pra mandar um abraço pra turma boa de todo o Brasil e do mundo que me assiste não vou mandar um abraço só pra um porque os outros podem ficar com queixa e eu quero agradar a todos, né? é impossível agradar a todos mas eu faço o possível pra deixar vocês tudo feliz com meus vídeos e também com o meu convite pra vocês virem aqui na serraria, viu? quero mandar um abração pra turma da Bahia São Paulo, né? galera boa de Peruíbe lá um abração pro meu amigo Eric, né? Eric lá de Peruíbe Eric Tamug lá da cidade de Peruíbe e também a Aninha lá de Orolanda na Bahia, viu? e pra galera do Brasil inteiro só não posso citar o nome de todos porque é impossível mesmo citar o nome do povo que me assistiu mas mando um abraço pra cada um de vocês, viu? e me acompanhe não sai da telinha não deixa os tijolos lá pra o seu César começar no serviço lembrando mais uma vez que esse banheiro é pras visitas e pra nós aqui da casa também é, seu mané o Luciano Maciel ele vai vir, seu mané? pra poder tomar banho no banheiro, né? com certeza o Luciano vai vir vai trazer dezesseis pessoas de Campinas Grande seu César e vamos fazer o aimoço deles lá em Seu Antônio Luciano, na casa de Seu Antônio, é? é lá em Ratozéi vamos aimoçar tudo lá eu vou fazer uma panela de Mucunzá Grande pra esse povo lá de Campinas comer mais eu me acompanhe, meu filho não sai da telinha não olha só, turminha boa estou chegando aqui com outra carradinha de tijolo o pedreiro já começou a levantar o banheiro, né? já já fez aqui dois cantos e já já esse banheiro está pronto o pedreiro aqui trabalha ligeiro e faz o serviço bem feito, né? junto com a ajudante o seu seu Samuel está ali irmã do seu César pra quem não sabia Samuel é irmã do César e César também é irmã do Samuel o pai de César é o pai de César o pai de César é o pai de César beleza, pessoal? vamos acompanhar aqui o trabalho aqui do banheiro, né? é bom dizer pra vocês que esse banheiro não é meu não é de Sérgio e é de todos os visitantes que vêm pra cá visitar os humoristas da ferraria vocês que vêm visitar a gente vão precisar desse banheiro, né? está aqui à disposição de todos vocês visitantes que vêm pra cá, viu? acompanha a gente a gente vai mostrar do começo ao fim dessa construção, né? que é a benefício de todo pessoal que vem visitar os humoristas da ferraria beleza, todo mundo